Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para nosso sentido profundo e mais importante de filiação. Abramos o coração, inspirados pela amorosa atitude de nossa amada Mãe Maria, exemplar na escuta e obediência à palavra de Deus. Deixemos-nos encharcar pela força amorosa das alegrias do tempo da Pássima. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Amado irmão, amada irmã, nossa meta maior é compreendermos e vivenciarmos a força da presença amorosa a Cristo. Esta é nossa verdadeira e permanente Páscoa. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele nos dá a indicação do rumo para esta experiência e garante, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Subirinha a riqueza desta indicação, o comentário sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho, ao afirmar o dito de Jesus. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Eis de onde nos vêm as boas obras, pois de onde viriam a não ser da fé agindo pelo amor. Como amaríamos se primeiro não fôssemos amados? É o que nos diz com toda clareza em sua carta nosso evangelista, porque a glória do Pai é que produzamos muitos frutos na videira, isto é, no Filho, e que nos tornemos discípulos seus. É como se dissesse, não penseis que permanecereis no meu amor, se não observardes meus mandamentos. Vós permanecereis se os observardes. Ou seja, desse há que permanecereis no meu amor, se observardes meus mandamentos. Assim que ninguém se iluda, afirmando que o amas sem observar seus mandamentos. porque na medida em que observamos os seus preceitos, é que nós o amamos. Quanto menos os observamos, menos o amamos. Não é para obter seu amor que primeiro guardamos seus mandamentos, pois se ele não nos amar, não poderemos observá-los. eis a graça que é manifestada aos humildes e que está oculta aos soberbos. Supliquemos, irmãos e irmãs, com humildade, esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.